Olha pessoal, uma cliente aqui, abrindo uma, verificando se tem algum defeito ou não. Essa aqui também é uma manta casal e ela custa R$ 37,90 cada. Essa cor é um verde bem bonito. Eu vou mostrar a etiqueta para vocês assim que a cliente acabar de verificar. É muito bonita essa manta e está em um excelente preço. Olha aqui, as meninas já estão dobrando. Verificou, não tem nenhum defeito. E eu vou mostrar as outras cores para vocês também, tá? E olha uma aqui que as meninas colocaram de exposição. Essa daqui é laranja. Acho que a Bede disse que foi ela, gente. Mostra bem o preço aqui. Manta de casal R$ 37,90. E a medida dela é R$ 1,80 por R$ 2,30. E essa é uma cor cru. Não, acho que é areia. Não é cru não, gente. Isso aqui é areia. A Vitória disse que é areia, né, Vitória? Não. Foi areia, gente. Olha essa areia aqui bonita também. Tá linda. E a cliente vai levar as duas. Essa verde. Olha só a combinação. Obrigada. Tem problema mostrar? Não. Não, mas eu não sei se eu trouxe muito bem. Tá linda. E olha as cores que a cliente escolheu. Gente, a combinação perfeita. Olha esse contraste. Lindo. Parabéns pela escolha, viu? Obrigada. Muito bonitas as cores, gente. E eu vou mostrar aqui o preço dela para vocês. R$ 37,90. E ela mede R$ 1,80 por R$ 2,30, tá? Essa daqui são as mantas de casal que a gente coloca no sofá. Mas ela é opcional, tá, pessoal? Algumas pessoas gostam de forrar na cama. E fica super lindo também. Às vezes fazem só aquele design mesmo, aquela montagem na cama, na beira da cama. Elas ficam tão bonitas. E olha as cores que nós temos. Tem umas cores bem bonitas também. Esse daqui é um cru com vinho. Olha só que lindeza. É muito bonita. Eu vou pedir para a Vitória abrir uma para mim. Para mostrar para vocês o modelo dela. Gente, olha só que manta linda. Olha que lindo. Um cru com... Ele é um vinho. Vou mostrar bem de perto para vocês verem. O tom do vinho. Olha que bonito. E nós temos esse modelo também com preto. Só muda a linha preta. Mas está bem bonita também. Eu vou mostrar a medida dela para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha aqui a medida. Ela mede R$ 1,80 por R$ 2,20. Manda de casal essa daqui. Tanto para sofá, como eu falei anteriormente, como para cama. Ela fica muito bonita. E tem um outro azul aqui, gente, que eu vou mostrar para vocês. É um azul bem bonito. As meninas estão arrumando aqui a mesa para colocarem elas. Olha que bonito esse azul. Esse aqui é um azul bem puxado para o azul caneta. E aí ela tem uns fiozinhos no tom preto. Está bem bonita. Tem esse verde água. Ou um verde clarinho, né? Verde bebê. É bem bonito também. Um verde bem... E eu vou chegar aqui mais de perto para mostrar bem a cor. É um amarelo... Um laranja, na verdade. E ali tem uns fiozinhos amarelos também, que deixa ela muito bonita. É uma cor bem viva. Olha o tamanho dessa manta, pessoal. É bem grande. Aí na ponta ela tem assim, olha. Os fluflux. Está bem bonita. Olha esse aqui. Ah, esse aqui eu tenho que mostrar. Muito obrigada, amor. Cru com um bege bem clarinho. Para quem gosta de tons bem claros, esse está lindo. Esse detalhe aqui fez toda a diferença nessa manta. Está muito bonita, gente. Muito bonita mesmo. Olha que bonita essa manta. Vou até abrir um pouquinho ela aqui para vocês conseguirem ver melhor. Está bem bonita. E se você se interessou pelas mantas, vai ficar aí na descrição do vídeo, o nosso contato do WhatsApp. Você entra em contato conosco e manda a quantidade que você quer juntamente com o seu SEB. E a gente faz o orçamento de quanto fica o valor do frete, tá? E passa para vocês. Eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder porque são muitos pedidos. E a gente fica tirando dúvidas dos clientes, tá? Mas a gente responde. Olha, temos essas cores aqui também que são mistas, né? É bem colorida. As cores juntas. Aqui as meninas estão deixando espaço para colocar as mantas. E aqui elas já começaram a colocar o chale. Esse chale também está bem bonito. Eu vou pedir para a Joquebed até abrir um para vocês verem o modelo, o tamanho. Para mostrar melhor para vocês. E essa aqui é as cores, olha. O chale, gente, está custando... É... Quanto, Jo? R$ 33,90. Esse modelinho, por favor, Jo. Esse aqui é um modelo diferente. É um chale para poltrona. Mas você pode pôr no sofá também. Onde você achar melhor para fazer sua decoração. Olha que bonito. E a medida dele, pessoal, é 1,40 por 1,40. Essa daqui é uma das cores que nós temos disponível aqui na loja, tá? E nós... Obrigada, Jo. E nós temos também ele numa cor só. Que é esse aqui, ó. Todo cru. Esse aqui, ó. Todo cru. Temos esse todo cru. Tem marrom com cru, olha aqui. Tem preto, gente. Tem cinza. Tem esse outro bege aqui mais escuro. Acho que é um marrom claro, na verdade. Estão bem bonitas também. As meninas estão aqui. Eu vou mostrar aqui, ó. O que elas estão arrumando. Ainda está tirando da embalagem para fazer a reposição. E olha essas cores aqui. Lilás. Temos lilás. Tem esse lilás aqui que ele tem uns fios de outras cores misturados. E temos essa daqui que é um lilás todo liso. Que é bem bonito também. Fica muito bonito, gente. Na cama, no sofá. Dá para fazer vários... Várias combinações na sua sala. Acho que é bad news. Ela levou outra para a casa dela. Gente, ficou bem linda. Depois eu vou pedir para ela mandar uma foto de como ficou a sala dela. Ela levou um amarelo. Ficou top. Gente, ficou muito bonito o amarelo na casa dela. O sofá dela é preto. Ficou bem bonito. Aqui também temos mais cores. Olha que lindeza. Cinza. Tem preta também, gente. Eu vou mostrar aqui. Aqui no nosso estoque tem toda preta também. Tem rosa pink. Estão bem bonitas. Então, essas foram as mantas que as meninas comentaram com vocês aí no vídeo. E que nós temos aqui de promoção na loja. Que custa apenas R$ 37,90 cada. E olha só, pessoal. As meninas já acabaram de abastecer a mesa aqui. E eu vou mostrar as cores que nós temos para vocês disponíveis. Olha só. Gente, que cores lindas. Estão bem bonitas as mantas. Essa daqui é uma cru com preto. Bem bonita. No sofá fica lindíssimo. Olha, tem um azul ali que a cliente está olhando. E ele é muito bonito. Olha que lindeza. É um azul bem claro. Está bem bonito o azul. No mesmo tempo que é claro, ele é um azul vivo. Está bem bonito. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês a cor que a Natália separou para ela. Olha qual que foi. Lilás. A cor que ela mais gosta. Lilás que ela separou para ela. Vai colocar lá na casa dela. Em breve ela vai mostrar para vocês como que ficou. Aqui nós temos também a cor laranja. Temos também essa cor aqui vinho. Não é vinho, né, gente? Na verdade, ela é uma cor lilás. Só que esse lilás, ele está misturado com outro tom de roxo. Aí ficou um lilás mais escuro, tá? E tem essa lindíssima que é a amarela. Gente, a cor amarela é muito linda. E ela está bem perto do preto. Olha, o realce. A Joquebete colocou na sala dela. O sofá dela é preto. E ela levou uma manta amarela. Mas ficou muito linda. Ficou show de bola. E eu vou mostrar também para vocês a cor que a Polly separou para ela. Olha só. Esse aqui já foi o pedido da Polly. Ela escolheu a cor rosê. Também está um rosa muito bonito. É um rosê bem delicado também, gente. Está bem bonito esse rosê. Eu gosto de rosê. Está bem bonito. Nós temos na cor verde também. Também temos esse outro laranja que é mais escuro. Tem esse outro azul que eu mostrei já anteriormente. Que é a cor de azul caneta. E nós temos mais cores aqui. E a cor que a Rafaela Camargo escolheu, gente. Para você que já segue ela no canal dela, já sabe que a cor preferida dela é o rosa bebê. Então, olha que lindeza esse rosa. E perto desse azul ficou tão bonito. Deu um contraste até com a cor do meu esmalte. Olha só. Gente, esse rosa é muito bonito também. Eu amo essas cores clean. Elas ficam muito bonitas. Então, essa foi a cor que a Rafaela Camargo escolheu para ela. Nós temos mais preto aqui. E temos... Olha só. É um verde bebê, verde água. E esse verde aqui parece um verde jade. Temos cinza. E temos também na cor cru. Logo aqui ao lado nós temos também essas mantas aqui. Nós temos os tamanhos King que tem... A gente tem menos, né? Menos quantidade. Mas... Mas... Também temos. E a manta King, gente... Ela... Ela mede... Eu vou mostrar a medida aqui para vocês. Direto da etiqueta. Aí, vamos olhar aqui na etiqueta. Gente, aqui, olha. Eu já achei a etiqueta da... Da manta King. A manta King, ela mede R$2,20 por R$2,60. E a King, pessoal, ela custa R$54,00, tá? A manta Casal, ela custa R$37,90. E essa é a medida da Casal. Medida e preço. Então, por hoje, são essas maravilhas de mantas coloridas que temos para mostrar para vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.